A gente não desistiu, era a sua rede. Às vezes em nossa vida, no primeiro obstáculo que nós tentamos com a nossa ferramenta, nós jogamos fora. Não deu certo? Vou partir para outro tipo de trabalho. Não. Pedro, pelo contrário, ele estava lavando azeite. Ferramenta que Deus nos dá, nós não jogamos fora. Nós limpa, nós zela. Para quê? Para a gente voltar as águas de novo. Para a gente tentar outra vez. Se Deus te deu o dom, o talento, o projeto, você não pode pegar esse projeto e jogar na lama. Tenta de novo. Você vai conseguir. Pedro estava lavando a rede. Pedro tinha mil motivos para largar a rede. Ele estava lavando e observando a rede. A segunda lição que nós aprendemos, que quando Jesus entrou dentro do barco, tinha vários barcos, mas tinha um que era de Pedro. Pedro não inframou, abrindo a boca e dizendo, sai daí que esse barco é meu. Eu não te conheço porque está entrando no meu barco. Isso aqui é meu, isso aqui eu comprei e paguei. Se quer mexer, vai caçar outro barco para lá. Como o costume de muitas vezes nós em nossa vida, nós pegamos um objeto e nós brigamos por aquele objeto. E muitas vezes Deus não quer tomar de nós o objeto. Na verdade, na verdade, Deus nunca vai usar nada nosso que Ele não já nos deu. Eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Deus nunca vai requerer algo de nós que Ele já não tenha nos dado. Como assim, pastor? Abraão, por exemplo. O que é que Deus pediu para Abraão sacrificar? E quem foi que deu o filho para Abraão? Deus não estava pedindo nada a Abraão que Ele não já tinha dado. Que Ele não já tinha colocado nas mãos. Deus nunca vai pedir algo para nós que Ele não já nos deu. O que é que Deus virou o cativeiro de Jó? Porque Deus já tinha dado para ele tudo o que ele precisava. Agora Deus queria retribuir a ele novamente. Aí o que é que Pedro faz? Pedro fica calado. Não questiona. Não briga. Aceita Jesus entrar no seu barco. E Jesus entrou e ficou pregando em cima do barco de Pedro. E Pedro calado. Não questionou. E olha que Pedro não conhecia Jesus ainda. Foi apresentado poucos minutos, poucas horas dali. Alguém já disse que foi o primeiro contato com Ele. E agora Jesus vai andar e diz a Pedro. Vamos. Vamos dar uma volta. E Pedro caladamente. Quando chega no meio das águas. Jesus olha para Pedro e fala assim. Lança a rede. Agora. Agora aqui. Lança a rede. Pedro só olhou para Jesus e a primeira resposta. A primeira palavra que Pedro se expressa pela Bíblia é essa aqui. Senhor. Pescamos a noite toda. Mas segundo a tua ordem. Lançarei a rede. Alguém entendeu? O versículo nem tinha terminado. A frase nem tinha terminado. Senhor. Pescamos. Lançamos a rede a noite toda. E não apanhamos nada. Mas segundo a tua ordem. Lançarei a rede. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? A outra lição que nós aprendemos com Pedro. Podemos ter trabalhado. Podemos ser profissional. em algo que nós passamos. Mas quando Jesus manda lançar a rede. A gente tem que deixar de lado as nossas experiências. As nossas ideias. As nossas teorias. Jesus era um profeta. Pedro era um pescador. Pedro podia dizer que peixe é um imposto. De palavra é contigo. De pregar para a multidão é contigo. Agora de peixe é comigo. Não vou lançar não. Eu pesquei de noite. Aonde está os peixes? E não peguei agora. Vem um senhor. Aqui nesse lugar. Assim raso. Aonde as pessoas ainda banham. Dizer para mim lançar a rede. Mas ele abre a boca e fala. Segundo a tua ordem. Eu lançarei a rede. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje. As pessoas podem criticar você. De todas as maneiras. Mas quando você for dar uma resposta para a pessoa. Olha bem a resposta que você vai dar. Olha bem o que você vai dar. Olha bem a resposta que você vai dar para as pessoas. Eu lembro quando nós sofremos um acidente. Eu e minha esposa. Nós estávamos num Astra. Um carro que nós tínhamos. 2.0. E quando sofremos um acidente. Pessoas disseram. É pecado. O carro foi perda total. Não servia para mais nada. Aí ia com algumas reformazinhas. Prestou para alguma coisa. E alguém disse assim. Estou em pecado. Nunca terá um carro de valor. E agora a semana passada. Sabe o que Deus fez? Deus usa um irmão fora do Brasil. E diz assim. Pastor Ivo. Vai lá na Pune Veículo. E eu separei 3 carros para o Senhor. Quando eu cheguei lá. Tinha uma Toro. Separada. Tinha um. Segura irmão. Tinha um. Ó. Um X35. Que quem conhece carro. Sabe bem do que eu estou falando. Muito top. E um Jeep Renegade. Esporte. Esses 3. Se eu escolhe qual deles. Aí eu mostrei para minha esposa. Qual? Aí eu mostrei para o meu filho mais velho. Ele falou. O Jeep Renegade. É top, pai. Vamos por ele. É pração em quatro rodas. E tá lá. Para a glória de Deus. Pastor. Por que o Senhor não trouxe ele? Tá aqui todas as fotografias. Com eu. Com ele. Eu vou estar dizendo assim. Fica tranquilo. E os documentos, pastor? Os documentos. Tudo ok. O que o Senhor pagou, pastor? Nem um centavo. Só paguei meu nome para assinar. Só assinando. E assina papéis. E mais papéis. E mais papéis. E mais outros papéis. Ai, Jesus. Maravilhoso. A minha esposa tá ficando quase branca de tanta emoção. É teu dizendo. Tô no controle de todas as coisas. São missões. Ei. São missões. Segundo a tua ordem. Lançarei a rede. Eu não tenho. Mas segundo a tua ordem. Eu sempre dizia pra minha esposa. Nós precisamos de um carro pra andar na roça. No mar. O povo convida muita gente pra roça pra pregar. Chega lá. Carro fica patinando. Carro fica rodando no meio da lama. Vira aquela marquinha danada. Aí Deus diz. Pega um jipe Renegade. Tração em quatro rodas. E vá agora. Vai embora. Ai, Jesus. O bicho é tão chique. Que nem eu sabia mexer. Na tecnologia toda que tinha lá. Meu filho fazendo engenharia mecatrônica. Que esteja comigo, pai. Isso aqui é comigo. As primeiras voltas foi ele que deu. Falando de filho, irmãos. Porque pra buscar lá foi meu cunhado. Que eu pensei se acostumado com o carro manual. Com o manual. Rodado. Vai que eu bato esse carro na primeira saída automática. Tudo aí. Vai que eu dou a... Quando Deus resolve nos abençoar. Nós temos que aprender, irmãos. Pastor, por que o senhor tá contando isso? Porque tem pessoas aqui que ficam brigando por pouca coisa. Jesus... A missão. Jesus entrou no barco. Pedro não falou nada. Jesus mandou lançar a rede. Pedro não questionou. Segunda tua ordem. Lançarei a rede. Alamaganda. Alamagash. Alamaganda. Alamagash. Deus tá fazendo algo aqui pra você. Acredita no milagre de Deus. Eu não sei qual a prova que você tá passando. Acredita que Deus está trazendo a benção. Tá trazendo a benção. Aí eu brinco com a minha esposa. Agora, nós vamos agora testar esse carro na roça. E agora, no mês de julho, nós vamos palparar. Vamos testar ele na roça pra ver se ele cunha com arroz.